Olá, nós estamos aqui na Mora da Móveis e hoje eu vou apresentar para vocês a mesa Columbia. Essa mesa tem 2 metros, tem os pés de madeira e ela está com 6 lugares. Mas eu vou mostrar para vocês que ela cabe até 8 também. Olha só! E fica um espaço bem confortável para as pessoas poderem se acomodar. Então tranquilo, uma mesa de 2 metros, mesa Columbia, que tem os pezinhos normais, não é uma base no meio, uma base central. Então ela dá para 8 lugares sem problema nenhum. Essa cadeira aqui é a cadeira Wendy. O legal dessa cadeira é que ela tem um pegador. Esse detalhe metal acê, que deixa ela muito bonita. Tem várias opções de tecido. A madeira aqui também, você pode mudar para outras cores caso você queira. Ela é bem confortável. A mesa Columbia, ela é fabricada em Tauari. Assim como as cadeiras Wendy. O legal dessa madeira é que geralmente é uma madeira que é utilizada pelos imóveis para restaurante. Então é uma madeira bem resistente. Visite a Mora da Móveis em Rio Ingrinho ou em Joinville. A gente tem atendimento aos finais de semana. Acessem o site www.mardamóveis.com Comprem online também e consultem mais modelos. Beijo.